É isso aí pessoal, mais um vídeo aí no canal pra vocês, pessoal o vídeo de hoje Estou aqui na cidade de Palmeiras dos Índios E vamos registrar um vídeo pra vocês no canal Aqui no bairro Maçonaria, na nossa cidade E hoje é a inauguração da praça José Bezerra Aqui desse bairro Que é chamado Maçonaria Vamos acompanhando o vídeo aí pra vocês Espero que vocês gostem Curtem, comentem, compartilhem E o pessoal tão chegando, né? Aqui vai ter as autoridades, né? O prefeito, os vereadores O secretário E a gente vai estar registrando aí pra vocês Ter um conhecimento, beleza pessoal? Vamos acompanhando o vídeo aí E a gente vai fazer toda a filmagem, né? Pra vocês terem o conhecimento Já tem a banda Fafá Vamos chegar mais próximo lá Pra vocês conhecerem É o bairro Maçonaria Na cidade de Palmeiras dos Índios Inauguração da praça José Bezerra O pessoal tão começando a chegar, né? Chegar mais próximo da banda Fafá Tá bem organizada a praça, pessoal As igreja só tão brincando É o bairro Maçonaria Não está frio, né? Não está frio, né? Não está frio, né? Não está frio, né? É o bairro Maçonaria E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto